Olá pessoal, bom dia! Desejo a vocês uma ótima comemoração de 4 de maio, cada um em suas casas, nesse momento de quarentena. Eu recebi um convite para fazer o meu depoimento e ele se refere ao documentário Silo, um caminho espiritual. Eu vou ler para vocês. Era setembro de 2015, ano que o Parque Calcaia completava 10 anos de inauguração. Acabava de tomar uma decisão como caminho para a saída de um sofrimento que eu estava vivendo. De repente, chegou um convite no Facebook para assistir ao documentário Silo, um caminho espiritual. Esse título me conectou a uma busca que vivenciava, uma conexão com a minha força interna. Ao prestigiar o documentário, chamou a minha atenção quando Silo propõe-nos sair do sofrimento. A partir deste dia, comecei a participar da salinha, dos encontros no Parque Calcaia, da Sala Sul de Minas. Sinto que saí do sofrimento e hoje tenho ferramentas para lidar com os sofrimentos que vão surgindo no desenrolar do meu dia a dia. Muito obrigada a todas as amigas e amigos da mensagem. Muito obrigada ao Silo, que nos deixou este grande presente. Um abraço! Silo, Silo, Silo.